Minhas nozes! Minhas nozes! Onde estão minhas nozes? Minhas nozes! Alguém roubou minhas nozes! Elas sumiram todas as minhas bolotas! Ah, não esquenta a cabeça, Nathalie, você deve ter esquecido onde as enterrou. Eu, não, 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 eu acho que não. Eu tenho um mapa, um mapa, um mapa, um mapa. Onde eu pus meu mapa? Aqui está! Foram aqueles três! Foram aqueles três que eu vi! Eles estavam cavando ao redor da minha árvore! Cadê as minhas nozes? Onde elas estão? Mas não disse que estávamos procurando tesouros? Isso não é nada! Alguém anda pichando na concha do esloco! Onde? Onde? Eu detesto quando isso acontece! E como sabe que foram as fadas? Minha nossa, Tinta Azul! Quem teria feito isso? Campainha? Você não tem provas! Como isso veio parar aqui? Você precisa dar um jeito nesses três! Eles não têm controle! Olá, Princesa! Ah, ele ficou a noite inteira jogando cartas! Oakley? Oakley! Quem está me acordando? É a minha amiguinha, Polegarzinha! Polegarzinha, por que essa cara? Oakley, eu não sei! Estou me sentindo um pouco pressionada! Isso é natural! Natural! Eu me lembro, quando você era um bebê e a rainha das fadas a trouxe para o grande prazo! Lá vem ele de novo com essa história! Não me amola, árvore boba! Onde é que ele estava? Ah, é! Marvin, é o seguinte! Eu quero a nova Sala do Trono bem aqui! Madê! Mas que história é essa de me fazer tropeçar? É, que foi só um acidente! Ah, mas é claro que foi! Eu aposto que você daria uma ótima sopa de tartaruga! Ei, que negócio é esse? Por que está atormentando uma indefesa tartaruga? E que tal ser a minha próxima experiência de ciência, verdinho? Ah, não! Muito obrigado, bom senhor! Só nós estamos acostumados com estranhos no nosso pequeno prato! Bom, então vão se acostumando! Porque onde será o meu novo castelo? E ele será maravilhoso! Um tributo ao meu poder é o meu bom gosto! Terá tapeçarias tecidas com a minha imagem do teto ao chão! Um jardim esculpido com estátuas minhas! E uma galeria de arte com todos os meus! Deixe-me adivinar! Quadros seus! Que ideia fantástica! Sabe, Buddy, temos que fugir desse cara! Tô sabendo, Slokon! Isso é muito bom, senhor! É uma visão adorável! Por que não nos falar mais um pouco sobre isso? Ah, claro, claro! Ali será o castelo principal, o meu castelo! Cercado por um fosso de seis metros, cheio de jacarés! Ou deveria usar crocodilos, bom, não importa! Aqui teremos um lago reflexivo, onde eu poderei me olhar todos os dias!